Olá, nesse vídeo vamos estudar a área do trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos. Esses dois lados vamos chamar de bases do trapézio. Vendo aqui na figura, então, temos que... Está aqui o nosso quadrilátero, como te falei, e eu tenho dois lados que são paralelos. Quais são eles? O lado MN e o lado PQ. Esses dois lados que são paralelos são as bases. Tendo elas tamanhos diferentes, vou representar aqui o B, a medida da base maior, que é o segmento MN, e o B, a medida da base menor, que é o segmento PQ. Se você lembrar dessa fórmula, você poderá ganhar tempo. A área do trapézio poderá ser assim calculada. base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Mas, se esquecermos a fórmula, o que fazer? Vamos ver o que fazer nesse nosso exemplo aqui. Olha só. Calcule a área do trapézio aqui da figura. Já que eu estou afirmando que é um trapézio, quer dizer, então, que eu posso garantir que este lado, que mede 6, ele é paralelo a este lado, que mede 3. E a distância entre as bases vai ser 4 centímetros. Bom, mas se você observar, eu posso pegar o meu trapézio e dividir em dois triângulos. Eu não falei dividir em dois triângulos congruentes. Falei em dividir em dois triângulos. Então, olha só. Vou traçar aqui essa diagonal, e você vai ver facilmente que quando eu faço isso, passei a ter o triângulo de baixo, vou chamar de triângulo 1 e o triângulo de cima, que eu vou chamar de triângulo 2. Se eu juntar a área do triângulo 1 com o triângulo 2, eu irei preencher completamente a superfície desse trapézio. Vamos por partes, então. Olha só. Fazendo a área do triângulo 1. Lá em triângulos, nós aprendemos, eu sabendo a base e a altura do triângulo, a fórmula vai ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. Então, nesse triângulo aqui de baixo, olha só. A base dele mede quanto? 6 centímetros. E a altura dele mede quanto? 4. Fica ali, então, o quê? Base, 6. Altura, 4. Isso aqui sobre 2. 6 vezes 4, 24. 24 por 2 resultou que a área 1 vai ser igual a 12 centímetros quadrados. Bom, está numa posição um pouco estranha aqui, mas você lembra quando eu falo sobre triângulos, eu sempre dou muita ênfase ao fato de que qualquer triângulo possui três bases, por consequência, possui três alturas. Então, se você considerar no triângulo de cima que a base mede 3 centímetros, a altura vai ser a distância do vértice oposto ao lado que eu chamei de base, com relação à reta suporte desse lado. Então, a altura do meu triângulo vai ter a mesma medida da altura do triângulo anterior. Essa altura eu poderia medir aqui, aqui, ou ali, ou aqui. Vejam só vocês. A altura com relação ao triângulo de baixo. Então, os dois triângulos vão ter bases diferentes, mas vão ter a mesma altura. A altura vale quanto? Vale 4 centímetros. A altura ficou externa porque aqui temos um triângulo obtusângulo, né? E esse aqui, ó, ele mede mais do que 90 e menos do que 180 graus. Mas a fórmula não mudou. A área 2 do meu triângulo vai ser igual a quanto? Dessa vez, a base vai ser 3, a altura vai ser 4, isso aqui sobre 2. 3 vezes 4, 12. 12 por 2 quer dizer, então, que a área 2 vai ser igual a 6 centímetros. Olha, se eu juntar a área 1, que é 12 centímetros quadrados, com a área 2, que é 6 centímetros quadrados, eu encontrei, então, a área do trapézio. Se eu falei juntar, é porque eu vou somar, tá? Então, a área do meu trapézio vai ser área 1, 12, mais área 2, 6 e 12 mais 6, 18 centímetros quadrados. Isso, caso você esqueça a fórmula, foi um caminho que nós encontramos um plano B para caso de você ter esse esquecimento. Mas se você não esqueceu, você faria de que modo? Muito mais rápido, né? A base 6, a base maior 6, a base menor 3 e a altura 4. Ficaria o quê? A base maior 6 e a base menor 3. 6 mais 3, 9. E a altura é 4. 9 vezes 4, 36. 36 por 2, daria quanto? 18 centímetros quadrados. Tem muita vantagem em memorizar as fórmulas, mas, no caso, quando for possível chegar até a resposta sem usar a fórmula, é bem interessante por causa do esquecimento, você não perder a questão. Às vezes, claro, na matemática, não é sempre que você usar o plano B vai ser fácil. Mas, quando você tiver a possibilidade de entender caminhos alternativos para chegar até a resposta, é bom você poder saber essas ferramentas. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.